Foi lançado neste último sábado na Hermida São Pio, em Faxinal de Soturno, a captação de recursos para um projeto audacioso que visa a construção do calçamento na estrada que liga a sede do município até a Hermida, no Serro Comprido. Antes da solenidade, foi realizada uma missa onde participaram lideranças empresariais e políticas da região. O empresário santamariense e mentor do projeto de capacitação, Gustavo Jobim, falou sobre a sua devoção a São Pio e a tão sonhada obra de pavimentação da estrada. Estamos aqui nessa empreitada, junto com a comunidade da 4ª Colônia, aqui de Faxinal de Soturno. E nós, como devotos de Padre Pio, apaixonados por Padre Pio, também vamos fazer a nossa campanha para arrecadar fundos para essa estrada tão sonhada, que é o acesso à Hermida do Padre Pio com o calçamento. As lideranças empresariais e políticas, bem como o público em geral, foram recepcionadas no Salão de Eventos da Hermida, onde houve as manifestações e o lançamento oficial de uma rifa de um veículo zero quilômetro, de iniciativa do empresário Gustavo Jobim. Vamos organizar o sorteio desse Fiat Mobi aqui, né, e vamos lançar 30 mil números na região e no valor de apenas R$ 25,00. Então, com R$ 25,00, você vai poder participar do calçamento da Hermida do Padre Pio e ainda, com sorte, concorrer a um veículo zero quilômetro, um Mobi. Então, convidamos toda a comunidade da Quarta Colônia a estar junto conosco nessa parceria, onde nós consigamos o quanto antes arrecadar fundos para que a gente faça essa estrada e deixe esse espaço aqui um espaço cada vez mais valorizado. Sabendo que, no mundo pessoal, são só duas Hermidas do Padre Pio. A Hermida do Padre Pio lá, na Itália, onde ele viveu a vida toda, e esta aqui em final de soturno, graças ao senhor Cláudio Cassassola, que construiu essa Hermida aqui, que deu o primeiro passo a essa evangelização que o Padre Pio faz pelo mundo inteiro. Com a retomada dos eventos ao ar livre, vai ser realizado diversas atividades aqui nas cidades da Quarta Colônia e o veículo a ser rifado vai estar exposto, como explica Gustavo Jobim. Esse carro vai migrar pela região da Quarta Colônia. Então, a gente vai começar aqui por Faxinal do Soturno. A gente vai ter um calendário, onde lá, Faxinal do Soturno, dia tal, vai ter lá o Mobi. A gente vai estar vendendo os números, arrecadando dinheiro, fazendo algum evento na praça, trazendo as pessoas para que ajudem a nós o quanto antes fazer essa estrada aqui. Pavimentação da Estrada de São Pio. A Rede Jauru de Comunicação apoia essa causa. Participe!